Mas, ó, Fausto, uma coisa é certa, essa entregação toda, Mumuzinho, é porque todo mundo te ama, né? Então, assim, receba nosso abraço e todo o nosso carinho, porque você é um cara muito especial e muito amado. É muito legal porque você é muito verdadeiro, você sempre foi assim. E você, com toda a sua fama agora, você podia ter mudado, e você é fiel às suas origens, é muito legal isso. Eu costumo pedir dinheiro, eu peço dinheiro emprestado, não tenho essas coisas ainda. Isso é legal. Paga a dívida, às vezes não paga, é isso mesmo. Às vezes não pago, às vezes eu falo, não me agonize, então eu não vou te agonizar. Tem isso também. Pois a Regina Cazé foi a primeira pessoa... É verdade. Muita gente não sabe, mas eu, na época, eu juntei um dinheirinho, aí ou eu comprava, ou eu dava entrada no apartamento, ou eu fazia mobília. Eu não tinha o dinheiro para duas coisas. Eu falei, Regina, eu quero melhorar de vida, eu quero morar melhor um pouco. O dinheiro que eu tenho, eu vou dar entrada. Eu dei a entrada, aí ela pagou a obra toda, ela pagou toda a minha obra do meu apartamento, montou o meu apartamento inteiro, e eu falei para ela, me dá pelo menos uns três anos para pagar. Aí ela me deu, me deu uns dois, três anos para pagar, e eu paguei em um ano, graças a Deus. Aí eu falei, tenho crédito? Ela falou, tem crédito. Opa! Aí eu pedi ela agora, essa semana agora, falei, ó, aquele crédito ainda está ainda. Ela falou, agora não precisa mais. Banco Regina Cazé. Exatamente, exatamente. Então você leva o que você quiser. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ó, dona Anne tem mais um pedido e uma história. É, não é nem, agora não é entregação não, agora é papo reto mesmo. Uma música que você não quis gravar, te surpreendeu, né? Te surpreendeu muito positivamente. Você não acreditava muito nessa música, né, Muzinho? Exatamente. Que é fulminante. Agradecer aos produtores, Bruno Cardoso e o Lelê, são meus produtores, que foram produtores nessa música. E a música é do Suel, ali, Alan Lima. Eu, quando eu ouvi a música, eu falei, cara, acho que essa música não tem a ver comigo. E rola disso, né, de você escutar uma música e não sentir a música no momento. E hoje... Naquela época, 2015. 2015, ali, 2014. Hoje é a música da minha vida, cara. Essa música é uma música que o Brasil todo canta essa música. Então eu sou muito grato a essa canção. Fulminante. Pronto.